E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo, um vídeo muito especial, review da nova coleção da Sopro. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Me seguir lá no Instagram, arrobaTBborges, me seguir na Twitch, que eu tenho feito live de segunda a sexta e as lives estão bem legais. E o Sala 5, nosso outro canal aqui no YouTube, onde eu e o Caio falamos sobre vários assuntos, moda, tênis, comportamento, enfim, relacionamento, tudo. Os links estão todos aqui na descrição. Bora mostrar essa coleção, que eu sei que vocês estão ansiosos. Essa é a quarta coleção da Sopro, chamada Atemporal. E eu vou ler o que tá escrito, o que o próprio Lucas escreveu, falando sobre essa coleção pra vocês entenderem melhor quais foram as ideias sobre essa coleção. A quarta coleção, intitulada Atemporal, diz respeito a um estágio de maturidade dos meus sentimentos. Um momento reflexivo sobre quem eu fui e quem serei. Atemporal se dá o desprezo sobre o passado, o encontro de um novo eu, a ideia de uma fração do tempo, interligando entre o passado, presente e futuro. Eu já mostrei aqui algumas coleções da Sopro, pra quem me acompanha lá no Instagram, já acabou vendo mais, mas tem um outro vídeo de uma coleção mais antiga. E se você pegar as coleções, você vai ver uma evolução muito, muito absurda, o caminho que eles fizeram. E essa coleção Atemporal, que vai sair agora, no dia 12, eu vou passar todos os detalhes sobre isso depois. Ela realmente tá muito, muito especial. A qualidade das peças, o pensamento por trás delas, que é o que realmente diferencia uma marca da outra, tá realmente muito, muito absurdo. Vocês vão poder ver aqui por esse vídeo a qualidade e principalmente o design por trás das peças. E uma coisa fundamental, que eu já falei isso algumas vezes, principalmente lá no meu Instagram, que uma marca, uma coleção, pra ela funcionar bem, obviamente as peças, elas precisam funcionar soltas. As peças precisam funcionar com outras marcas, com outras camisetas, calças, bermudas, tênis, enfim. Elas precisam funcionar separadas. Mas principalmente, elas precisam funcionar juntas. Elas precisam ter uma identidade única. É um pensamento por trás único. E essa coleção fez isso de uma forma exemplar. A coleção, como eu disse, conta com diversos itens, desde boné, camiseta, moletom, calça e até um calçado. Sim, e temos carteira também. Ou seja, uma coleção completa de diversos itens. E eu vou começar mostrando os itens de cima pra baixo. Acho que a grande maioria aqui sabe, mas pra quem tá conhecendo a marca agora, a Sopra é uma marca nacional, obviamente, que não tem uma loja física. Então toda a experiência de compra dela é online. Eu vou mostrar dois pequenos detalhes antes de mostrar, começar a mostrar as peças. Porque quando você tem uma compra online, você precisa de uma experiência dessa compra. Então as peças, ela vem nesse ziplock aqui, personalizado da própria marca, que é um detalhe muito legal. E, pra essa coleção, conversei com o Lucas, ele me disse que não serão todos os pedidos que serão enviados com essa embalagem. Mas dependendo da quantidade de produtos que você fizer e tal, você vai receber essa embalagem. É mais um ziplock, né? Mas ele é metalizado. E aqui na parte da frente, tem um detalhe muito específico, que me chamou muita atenção, que eu gostei demais. Que são as instruções de uso. Pô, isso ficou muito, muito legal. Ele falou aqui, abre o pacote, né? Puxando ziplock, retira a roupa e vista. Deixe que a emoção tome conta e avalie os seus sentimentos. Pô, isso é incrível. É um detalhe muito pequeno. Não serão todo mundo que vai ter essa embalagem, mas isso é um toque muito especial. É um cuidado da marca muito grande e muito interessante. Deu o quarto passo, você lava com cuidado. E aqui, no fim, ele tem falando sobre a marca e tal. Então conta um pouco da história da marca também. Então é um detalhe muito, muito legal. Agora vamos mostrar as peças de verdade, né? Começar. Começando pelo boné. É o mesmo formato do boné, né? A mesma modelagem, mesmo molde. Tipo de boné da última coleção, mas agora a gente tem nesse azul, um azul bique. Muito bonito, eu gosto demais desse boné aqui. Eu tenho o preto da última coleção. E esse daqui tá igualzinho, tá muito legal. Nesse tom de azul bique, muito bonito. Escrito sopra aqui. Simples, né? Sem muita extravagância, apesar de ser uma cor forte. E a aba na parte de baixo, verde, que lembra um pouco aqueles bonés vintage, né? Então é um boné muito, muito legal. Aqui na parte de trás, a gente tem a etiquetinha e tal. A fivela aqui pro ajuste. O bonézinho aqui ficou muito, muito legal. Bom, agora vamos pras camisetas. Eles têm vários modelos de camisetas. Eles têm quatro modelos de camiseta. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Começando pela camiseta que tem a gramatura mais alta. Essa camiseta aqui, ela tem 240 gramas. Então é uma camiseta mais pesada, mais encorpada. Que veste muito bem. Um detalhe muito legal é que todas as peças vêm com um cheiro próprio. Que a própria assopro desenvolveu. Então é mais um detalhe incrível. Principalmente por se tratar de uma compra online. Aqui na parte da frente, eu vou falar só um detalhezinho aqui. Pra me gabar um pouco. Eu conheço o Lucas há um bom tempo. Desde a primeira coleção. A gente sempre conversou muito sobre as coleções. Que ele poderia evoluir e tal. E essa etiqueta aqui, esse pequeno detalhe da etiqueta. Foi uma sugestão minha que eu dei lá atrás. Sobre melhorar a etiqueta. E ele chegou nessa etiqueta aqui. Então tem uma mini participação nessa coleção. Aqui na frente, a gente tem o sopro escrito. Nessa fonte que ficou bem legal, bem interessante. Mas a parte de trás, essa estampa aqui, é sacanagem. Ela, essa estampa aqui, ela foi desenvolvida a partir realmente de uma pintura. E foi silcado, tentando trazer essa impressão de manter como se fosse uma pintura. Então quando você olha até o toque, lembra demais uma pintura feita à mão. E essa peça aqui tá muito, muito, muito bonita. De verdade. Tá incrível essa peça aqui. Pô, a qualidade, o tecido ser mais pesado. Traz um caimento muito legal pra peça. E aí, eu não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir ver essa diferença. Mas essa daqui é mais uma camiseta, também com essa mesma ideia de uma pintura. Que o silk lembra realmente como se fosse pintado à mão. Essa é a parte da frente e a parte de trás é lisa. Mas o que eu queria falar é... Essa daqui não é branca, ela é um off-white, um cremezinho. Então ela tem uma pequena diferença de tonalidade da que eu acabei de mostrar. E ela tem uma gramatura um pouco menor. Essa daqui tem 220 de gramatura. Então muda bem pouquinho. Mas você já consegue sentir no toque, no caimento. Você vai ver uma pequena diferença também. E essa estampa aqui tá muito bonita. Essas duas estampas estão fora de série. Porque elas realmente passam essa impressão de ser uma pintura. Como se fosse pintado à mão na própria camiseta. Então essas duas peças aqui estão muito bonitas. Estão incríveis, de verdade. E aí chegando nas camisetas com a menor gramatura. Essa daqui é uma gramatura de 180. Que mesmo assim é uma gramatura bem interessante. E essa camiseta aqui tá linda. E ela lembra muito, né? Uma merch de show. Ela traz um pouco essa vibe. Eu tenho essa impressão quando eu olho pra ela. Essa é a parte da frente. Na parte de trás a gente já tem essa estampa bem maior. O escrito na parte de cima. A gente tem uma frase aqui. De uma música do Linkin Park na parte de baixo. O logo da Sopro. Então é uma camiseta bem mais estampada. Bem mais gráfica, né? Com bem mais elementos. Bem diferente dessas outras duas que eu mostrei. Eu ainda tô em dúvida se eu gostei mais dessa. Ou se eu gostei mais das brancas. Que essa daqui tá muito, muito bonita também. E eu sei que muita gente vai perguntar sobre a modelagem, né? As camisetas, elas são as minhas, né? São 2XL. Isso é o maior tamanho que tem. Elas ficam entre um oversize de uma modelagem mais box fit ali. A manga não fica tão caída. Ela fica acima do cotovelo. A costura aqui do ombro. Ela fica um pouco mais caída do ombro. É um tipo de modelagem que me agrada muito. Mas, se você quer um pouco mais certa, pode ir no TTS. Que vai te vestir muito bem. Tanto como os moletons, as calças, as outras peças. Você pode ir no TTS, na sua numeração normal. Que vai te servir muito bem. E ainda pra completar as camisetas, também na gramatura de 180. Quatro versões. Que seria uma camiseta básica da coleção. São várias cores diferentes. Tem a preta, a branca, o azul marinho e a verde. A verde tá lindíssima. E um detalhe que eu gostei demais é que na parte de trás, na estampa da parte de trás, tá escrito Sopro Uniforme. O uniforme da Sopro, né? E eu achei isso muito legal. Porque é uma camiseta básica da coleção, né? Eu conversando com o Lucas, ele me falou que essa camiseta aí vai ter em várias outras coleções. É meio que uma camiseta que vai sempre sendo reposta. Então, eu gostei demais. Pra você que gosta da marca, você que gosta da modelagem, do tecido, enfim. São camisetas que você vai poder ter por várias coleções, mudando as cores e tudo mais. Então, é uma ideia bem interessante também. E é uma camiseta um pouco mais leve, né? A gramatura de 180. Uma camiseta que você vai poder usar sempre ali no seu dia a dia. E pra finalizar a parte das camisetas, a gente tem a camiseta com um botão que tá bem bonita. Tá bem legal. Pra você que quer uma peça um pouco mais formal, que você consiga usar em outras ocasiões, assim. Um que você precisa estar um pouco mais formal. Essa peça vai te servir muito bem. Ela tá muito bonita também. E agora a gente vai partir pra parte do moletom. Que é exatamente isso daqui que eu estou usando. Ele não é um moletom tão pesado assim, tão forrado por dentro. Então, é um moletom que você vai poder usar em várias estações do ano. Até quando ali na primavera, outono. Ou até no verão, dependendo de onde você mora. Às vezes a noite faz frio. Esse moletom aqui cabe perfeitamente. Temos esse detalhe aqui emborrachado na parte da frente que tá muito bonito. Esse cordão branco traz um destaque muito legal pra peça. Eu gostei demais. E temos o clássico, né? Que já se tornou uma identidade da marca. Que é o quê? As mãozinhas no bolso lateral aqui, no bolso canguru. Não dá mais pra tirar isso da sopro. Todas as coleções agora têm que ter um moletom com essa mãozinha. Eu acho que é um detalhe bem legal. E além do bolso canguru, né? Aqui na frente a gente tem dois bolsos laterais também. E também conta com a calça desse mesmo conjunto. Então se você quiser comprar tanta calça de moletom quanto o moletom em si, né? O hood é um conjunto bem legal, bem confortável. Que vai usar demais, né? Tanto o moletom preto, tanta calça jogger ali de moletom. São duas peças que você pode usar pro resto da vida, né? Nunca vai sair de moda. Muita gente me pergunta sobre bermudas, né? Onde eu compro minhas bermudas. A grande maioria das minhas bermudas são da Sopro. E pra essa coleção eles trouxeram três bermudas. Que tem um pequeno detalhe que faz uma diferença absurda. Todas as bermudas vêm com zíper no bolso. E isso faz uma diferença surreal. O corte das bermudas deles são muito... Pô, é incrível. Se você vê as bermudas que eu uso lá no meu Instagram. O corte é exatamente aquele. É um corte muito, muito bom. E essas cores estão muito bonitas, né? A preta. Preta, pô, combina absolutamente com tudo. A verde e a azul estão incríveis. Incríveis, incríveis. Essa verde tá muito, muito bonita. Se você quer pegar uma cor fora ali do preto. Eu, se fosse você, iria na verde. Porque essa verde tá sacanagem de legal. E agora a gente vai falar de duas peças. Que na minha opinião são as melhores peças da coleção. Que colocam a coleção atemporal num nível muito acima. Que é tanto a calça quanto a jaqueta de veludo cotelê. Na verdade, ela não é só de veludo cotelê. Ele tem uma mistura de materiais ali. Quando você olhar, você vai ver que é um cotelê. E que peça incrível. Começar por essa calça aqui, nesse marrom. Que tá linda demais. Tá muito, muito bonita. É uma calça cargo, né? Aqui a gente tem o detalhe emborrachado. Que tem também no moletom ali do lado. Tem também na jaqueta. Tem nas bermudas. Esse pet aqui, emborrachado. A gente tem em quase todas as peças da coleção. Na barra, né? Perto da barra. A gente tem esses botões aqui. Que você pode usar aberto. Pode usar fechado. A qualidade disso aqui tá absurda. Tá surreal. Se você mostrar pra alguém. E perguntar se é de uma marca nacional. Ou de uma marca gringa. Tenho certeza que vão falar que é de uma marca gringa. Porque não tá devendo em nada. E além disso, vem com essa pochete aqui, ó. Esse bolso. Que você pode usar com ou pode usar sem. Que dá um visual bem interessante pra peça. Às vezes você tá olhando e tá falando. Pô, meio nada a ver. Mas quando você vestir com isso daqui. Você vai... Eu tenho certeza que você vai gostar. Vai ficar legal. Mas, caso você não goste. Você pode tirar, né? É removível aqui. Você tira por aqui. Facinho e tal. Então, você tem a opção de usar com ou sem. Mas eu acho que vai ficar bem legal usando com, viu? Eu acho que você vai gostar desse detalhe aqui. E, de verdade, essa calça aqui tá um absurdo. E aí, meu amigo. Se você não ficou impressionado com a calça. Que eu já acho uma loucura, tá? Você não ter ficado impressionado com a calça. Olha esta jaqueta aqui. Toda forrada por dentro. Agora, pelo menos em São Paulo, tá fazendo um frio, malandro. Que tá um absurdo. E essa daqui é a peça ideal pra isso. Você nunca mais vai passar frio na sua vida. A gente tem quatro bolsas aqui na parte da frente. Tem o bolso lateral, mesmo material da calça. E que peça incrível. Veste muito, muito bem. Na parte de trás, a gente tem o mesmo patch emborrachado aqui. De verdade. Essa peça aqui, ela tá surreal. Esse conjunto, né? Em Cotelê. Cara, que absurdo. Que qualidade. Que design por trás. Tá muito, muito, muito legal. E, além disso, além de todos esses detalhes. Aqui na manga, né? Você tem o botão que você pode tanto usar fechado ou pode usar aberto, né? Daí vai muito do gosto. E ela é inteira forrada, né? Tanto na parte das costas, na gola. Quanto nos braços também. Então, é uma peça bem quente. Que vai servir demais agora pro inverno que a gente tá passando. E antes de ir pro calçado. Temos também porta-cartões. É que vocês não vão conseguir ver a qualidade pelo vídeo. Porque tá surreal. Esse couro aqui é um couro muito, muito, muito fora de série. E ele tem alguns detalhes que ficaram incríveis. Se você reparar lá no ziplock que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Você vai ver que tem tipo um anjinho soprando. E se você olhar também no site da Sopro, você vai ver esse detalhe. E aqui é como se fosse o sopro sendo desenhado, né? Obviamente, a gente não consegue ver o sopro. Mas, é como se o sopro tivesse sido desenhado aqui. Então, é um detalhe muito legal. E na parte de trás, a gente tem o anjinho soprando. Então, são pequenos detalhes que deixam a peça absurdamente legal. E a qualidade desse porta-cartão aqui tá realmente surreal. E agora, pra finalizar, o começo da linha de calçados da Sopro. Não vou falar muito sobre isso, mas aguardem novidades. A sandália solado é o Vibran, que é o mais utilizado. É o melhor possível. Essa é a parte aqui de cima em cordura. Então, é uma qualidade muito absurda. O zíper é YKK. Então, tudo de melhor que poderia ser usado. Foi usado aqui. Extremamente confortável. Extremamente bonita. Duas cores, essa preta e a beijezinha. Cara, isso daqui é surreal de legal. É uma coleção completa, né? Você pode comprar todas as peças do vestuário dessa coleção. Não falta absolutamente nada. E também não fica devendo nada. Porque é uma coleção que tá com acabamento, um pensamento por trás. Muito, muito, muito legal. E é o seguinte. A coleção vai estar disponível no dia 12 agora, de agosto, às 9 horas da noite. Porém, se você se inscrever lá no site da Sopro, eu vou deixar aqui na descrição o link, você recebe o acesso ao site 15 minutos antes. Obviamente, tem uma quantidade legal de peças. Porém, a chance de esgotar nesses 15 minutos é muito, muito, muito grande. Principalmente as peças que serão mais procuradas. As calças, as bermudas. Essas peças, com certeza absoluta, vão esgotar rápido. A sandália, por exemplo, com certeza vai esgotar muito rápido. Então, se você tá muito afim, se você quer garantir a sua, se você não quer perder, se inscreve lá, que você vai receber o acesso antecipado, 15 minutos antes. O link vai estar aqui na descrição. E, sobre valores. As camisetas estão variando de 160 a 140 reais. A camiseta de botão, ela tá 250 reais. O conjunto, em Cotelê, a jaqueta vai estar 550 reais. E a calça, 400. O moletom, esse daqui que eu tô usando, 340. E a calça do moletom, 300. O boné e o porta-cartão, 150 reais. E a sandália, 380 reais. Então, são preços bem bons aí, que se você pegar a média aí das marcas nacionais, tá um preço bem legal. E a qualidade, realmente, tá muito, muito abertudo. Eu tenho certeza que, quando você pegar, quando chegar na nossa casa, você vai testar isso e vai falar assim, realmente, a qualidade tá surreal. Certo? Então, não vacila. Se inscreve lá pra ter esse acesso antecipado de 15 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado desse review. Não esquece de deixar seu like. E eu quero saber de você, qual é a peça da coleção que você mais gostou, que você vai comprar no drop do dia 12. Queria agradecer, mais uma vez, meus amigos da Sopro, Lucas, muito obrigado pela parceria e pela confiança de sempre. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.